Então nesta ação penal 504.65.12.134, depoimento da senhora Marilza Aparecida da Silva Marques. Senhora Marilza, eu sou juiz desse processo, a senhora foi arrolada como testemunha nesse processo, na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir a senhora que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar então a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. Bom dia, dona Marilza. Bom dia. A senhora é engenheira da OAS, é isso? Engenheira civil. Qual que é o cargo que a senhora ocupa lá dentro, a função que a senhora exerce? Eu sou engenheira civil de assistência técnica, atendimento ao cliente final. Tá, o que isso significa? A senhora podia só dar uma explicação rápida? Eu atendo o cliente final. Depois que é entregue a unidade para o cliente, o apartamento para o cliente, se ele tiver qualquer problema, vazamento, trinco, alguma patologia, ele entra em contato pelo 0800 da empresa, solicitando uma visita técnica e sou eu quem faço essas visitas técnicas. Tá. Isso dentro da empresa OAS, isso é um setor que faz essa função com vários engenheiros ou é só a senhora? Não, esse setor somente eu. Somente a senhora, né? A equipe é o meu gerente, que é o Igor Pontes, eu que faço a parte de campo, que seria a engenheira para fazer as visitarias técnicas, e aí a gente tem os funcionários abaixo que seriam pedreiros, encanadores, eletricistas. Então, seu chefe direto é o Igor Ramos Pontes? Sim. Tá. Há quanto tempo que a senhora trabalha na OAS? Desde maio de 2014. Maio de 2014? Isso. E antes disso? Trabalhava na Farbanks, uma empresa de alto padrão, construtora também. Tá. A senhora, dentro desses imóveis que a senhora diz que presta esse serviço, estava incluído condomínios solares no Guarujá? Sim, é um empreendimento que eu sou responsável pela assistência técnica. A senhora acompanhou, então, apenas desde maio de 2014, que a senhora acompanhou a entrega do condomínio solares, é isso? Sim. Em relação ao Triplex 164A, a senhora participou desse... tanto das obras que foram feitas no apartamento, quanto de entrega? A minha função, diferente ao Triplex 164, foi somente a fiscalizar uma empresa que foi contratada para fazer uma reforma. Fiscalizar uma empresa contratada. A senhora podia explicar melhor que empresa era essa, que reforma era essa? A empresa é a talento, que foi contratada pelo OES para fazer melhorias, reforma, e eu tenho uma agenda semanal no Edifício Solares, então, como toda semana eu estava no condomínio, eu fiquei encarregada de fiscalizar, de verificar se a obra estava correndo tudo bem, se estava faltando alguma coisa, era essa a minha função. Por que a OES contratou essa empresa para fazer essa reforma, para a Marilsa? Não sei. A senhora sabe dizer se essa unidade possuía um proprietário? Não, eu não sei te informar se ela possuía um proprietário. Mas essa unidade... Se dizia que tinha... Pois não. Tinha, tinha, iria, assim, reformar, melhorar, porque tinha, assim, um potente, um cliente um potencial para comprar essa unidade, que tinha interesse nessa unidade. Esse cliente era o ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Isso. Dona Marilsa, esse tipo de serviço, fazer uma obra, a OES, que é uma empresa de engenharia, contratar uma outra empresa para fazer uma reforma dentro de um imóvel novo. A senhora já viu isso acontecer outras vezes na OES? Na OES, não. Na OES, não. A senhora... A senhora já viu o ex-presidente Lula, Dona Marisa Letícia, algum familiar, alguma pessoa ligada a eles, fazer uma visita a esse imóvel? Eu estive presente numa visita feita pela Dona Marisa e pelo filho dela. Eu não sei o nome, acho que é... Ela chamava ele de Fábio. Tá. Essa visita, a senhora sabe quando ocorreu? Olha, foi final de agosto de 2014. Quem mais estava presente? Estavam presentes... Igor, né, o meu gerente... Doutor Paulo, Roberto Moreira, Doutor Léo, Dona Marisa e o filho dela. Tinha duas pessoas da Talento, um que é o Luciano, que era o que a gente tinha mais contato, que era da parte técnica, outro era um sócio, e a Rose, que era a engenheira responsável lá pela... pela reforma. Doutor Paulo é Paulo Gordilho, é isso? Isso. Nessa visita, agosto de 2014, a reforma já estava pronta ou ainda estava em execução? Ainda estava em andamento ainda, uns 70% da reforma executada. A senhora pode dar um pouquinho mais de detalhe, o que faltava ainda, o que já tinha sido feito? Faltava finalizar a parte de pintura, algumas... o elevador estava sendo instalado, era basicamente isso. Tá. A senhora acompanhou, então, essa visita. Qual que era o objetivo dessa visita? Olha, verificar o andamento da... da reforma, eu acredito que isso. Mas era, digamos assim, era colocar o imóvel pra... pra venda, ou era verificar se essas pessoas que visitaram estavam de acordo com a reforma, gostaram da reforma? Essa reforma era... a senhora conseguiu perceber se essa reforma era o que eles... se haviam pedido, era o que eles tinham pedido isso? Sim, era o que eles haviam pedido. Só pra senhora detalhar um pouco mais, ficou claro que essa reforma, então, nessa visita, estava de acordo com o que o ex-presidente Lula e a dona Maria Zaletista haviam pedido, é isso? Excelência, não houve essa afirmação, o doutor procurador está fazendo uma afirmação que não foi dita pela testemunha. O que a testemunha disse é que havia um potencial comprador. Acho que é pra isso mesmo que eu estou pedindo pra ela esclarecer. Então, mas o senhor faça a pergunta, doutor. O senhor não pode fazer uma afirmação dessa... Vamos lá, doutor. Dona Marilsa. Doutor, você ainda é ferido. A senhora ouviu a pergunta, dona Marilsa? Na verdade, assim, o que eles pediram, na verdade, o que eu estou falando, de acabamento, a colocação, o acabamento do piso, uma pintura, se estava de acordo, assim. A senhora acompanhou o ex-presidente Lula e a dona Marilsa Letícia falando sobre esses itens? Não, eu não estive presente com o ex-presidente Lula. Desculpa, dona Marilsa Letícia e o filho, é isso? Isso. E a senhora viu eles falando, perguntando sobre essa questão que a senhora falou agora, de piso? Não, a única coisa que eu ouvi ela falando, eu fiquei bem pouco perto deles, foi que, ah, está ficando bom. Aí, dá-se a entender que foi o que eles pediram. Nessa visita, o senhor Léo Pinheiro estava presente? Por quê? O que ele fez? A senhora sabe dizer? Então, ele estava presente, mas em nenhum momento eu fiquei próximo deles. Quando eles estavam no ambiente do apartamento, eu estava sempre na sala, próximo à porta de entrada do apartamento. Então, eu não sei te dizer o que... Então, mas eles entraram, o senhor Léo Pinheiro entrou com a dona Marilsa Letícia e o filho para visitar os quartos, é isso? O interior do apartamento e a senhora não acompanhou de perto? Sim, eles... não, eu não acompanhei. Então, quem acompanhou com detalhes a entrada em todos os ambientes, foi o senhor Léo Pinheiro, a dona Marilsa, o senhor Fábio e mais quem? O Roberto e o Igor. E o Paulo Gordilho também? E o Dr. Paulo, isso. O Roberto Moreira, qual que é a função dele mesmo? Ele é... ele faz parte da diretoria comercial e incorporação. Dona Marilsa, é comum, assim, que o diretor, o Léo Pinheiro, o senhor Roberto Moreira, o senhor Paulo Gordilho, fizessem visitas à imóvel na companhia de clientes? A senhora já viu isso outras vezes? Não. Foi só essa vez? Foi só essa vez. Quanto tempo que durou essa visita, dona Marilsa? Uma hora e meia, duas no máximo, não sei precisar ao certo. Ficou claro para a senhora se havia, então, uma aprovação pela dona Marilsa, filho Fábio, se houve uma aprovação da obra que estava sendo feita? Excelência, me permite, eu acho que a indústria, o procurador da República está induzindo a resposta. A testemunha também não tem que dizer o que ela pensa, o que ela acha, ela tem que informar sobre fatos. Ele está perguntando sobre opinião do testemunha. A opinião não interessa. Excelência, vou só para refazer a pergunta. É, claro, claro. Dona Marilsa, naquele momento, a dona Marilsa, ela foi tratada pelo Grupo AES como adquirente do imóvel, como uma pessoa que estava visitando o imóvel para ver se tinha interesse em comprar, ou como uma pessoa que já era a destinatária do imóvel. Eu acho que também, o promotor está induzindo a resposta. Ele está colocando três alternativas, mas, de qualquer forma, é uma opinião que ele está perguntando. É uma opinião do testemunha. A senhora faria responder a presidente, a senhora Marilsa? Se a senhora tiver condições de responder? Não estou ouvindo. Eu não consegui ouvir. Pode refazer o celular. Dona Marilsa, ficou claro? Dona Marilsa, essa visita, a dona Marilsa Letícia, ela estava sendo tratada pelo Grupo AES como uma possível compradora do imóvel ou como uma pessoa para quem esse imóvel já tinha sido destinado? A senhora, 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 a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Excelência, essa pergunta já foi feita. Vossa Excelência, consistentemente, em todas as audiências, tem indeferido perguntas refeitas, inclusive pelo processo de celeridade da audiência. A pergunta já foi feita e a testemunha respondeu. Era um potencial cliente. nas palavras dela. Não, doutor, foi feita essa pergunta e está em defesa só. Pode fazer a pergunta novamente? E o senhor testaria que não houvesse novas intervenções? Dona Marilsa, nessa visita, a dona Marilsa Letícia estava sendo tratada pelo Grupo AES como uma pessoa que poderia vir adquirir o imóvel ou como uma pessoa que já havia adquirido, já tinha, já era proprietária do imóvel, o imóvel já estava destinado para ela. Fica o protesto aqui de novo, Excelência, porque ela está pedindo a opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, irmão, você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor. Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha e ele não pode... Doutor, o senhor está sendo inconveniente, já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeita o juízo. Eu, mas escuta, eu não respeito a Vossa Excelência, enquanto a Vossa Excelência me respeita como defensor acusado. O senhor respeita o juízo, já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí, então, a Vossa Excelência tem o respeito que é devido à Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se a Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, a Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. Doutor Marista. A senhora pode repetir essa questão que foi feita pelo... A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratado como uma adquirente potencial ou uma pessoa para qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. A orientação da reforma do apartamento, a senhora sabe dizer de quem veio? Não. O meu contato era sempre com o Igor Pontes. Então, no intermédio, era com ele. Através dele. A senhora sabe dizer em que período que começou essa reforma? Qual foi o período que foi feita a obra? Eu entrei em 7 de maio de 2014 na construtora. Eu sei que depois de 20 dias, no máximo 30 dias, a gente iniciou a reforma. Então, início de junho. Tá ótimo. A senhora sabe quem indicou essa empresa talento para fazer a reforma? Não. Quem fez os pagamentos referentes a essa reforma foi a própria OAS? Não tem esse acesso. Não tem? Minha parte é a parte técnica. Não tem. A senhora já disse que o Igor Pontes é quem orientou a reforma, mas a senhora sabe quem, ou acima dele, ou um cliente, quem que faria as decisões e analisava os reports relativos a esse triplex? Não. Não. Não tem nenhum. Algum outro interessado no imóvel nesse triplex realizou visitas? Não. Quem que tinha a chave de acesso a esse triplex? Eu ficava com a cópia e a talento que a empresa ficava reformando. A senhora, a sua cópia, a senhora não levou mais ninguém lá, então? Não. A senhora tinha autorização. A senhora disse que também, desculpa, a senhora fazia o atendimento ao cliente, mas a senhora fazia o atendimento... Eu posso, eu posso só colocar aqui, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que tinha uma cópia também com o pessoal de incorporação. Tá. Ficava uma cópia comigo, uma cópia com o pessoal da incorporação e o pessoal da obra que estava fazendo, da consultora talento que estava fazendo a reforma. A senhora sabe se esse apartamento triplex foi anunciado para venda? Não. Não sabe ou não foi? Não sei. Dona Marilsa, nos imóveis da OAS, costumavam ser realizadas reformas para a colocação de armários ou móveis nos apartamentos? Não. A OAS comercializava imóveis com armários de cozinha, dormitórios personalizados? Não. Silêncio, pela ordem, em nenhum momento foi dito pela testemunha que havia imóveis personalizados. Essa é uma colocação feita pelo doutor procurador. Então, eu gostaria que fosse refeita a pergunta, de modo a deixar a testemunha responder livremente a questão, sem interferência e sem indução. O procurador pode perguntar se os móveis colocares eram personalizados ou não. Esse móvel tinha móveis, armários de cozinha, dormitórios com armários, não é isso? Tinha. Esses armários de cozinha, esses armários de quartos, eram personalizados? Sim, sob medida. Sob medida? Sim. Dona Marilsa, aquisição de eletrodomésticos para cozinha, como fogão, micro-ondas, geladeira, a OAS costumava fazer isso? Não. Fez, nesse caso, do apartamento 64A? Sim. A OAS realizava algum tipo de obra particular, ou seja, um cliente queria fazer alguma coisa diferente, contratava a construtora para fazer isso? Não. Como é que funcionava a questão de personalização da planta? É uma coisa que é possível de ser feita? Sim, quando está se construindo o empreendimento, você tem uma, duas opções de alteração aí de planta, que aí eles já meio que determinam um padrão, que se poderia remover uma parede da sala, que divide um dormitório, ou a da cozinha com a sala, seria isso. Isso era feito apenas para os clientes que já haviam adquirido as unidades? Sim, na planta. Na planta? Isso. E esse tipo de serviço, ele poderia abrangir uma reforma mais profunda, como a troca de local de escadas, instalação de elevadores privativos? Não. Isso foi feito no caso do apartamento 64A? Foi? Sim. A senhora possui conhecimento da contratação da empresa Kitchens, pelo OAS? Eu... desculpa? A contratação da empresa Kitchens. Eu tive ciência somente quando foram instaladas. Quando foram instaladas? A senhora que acompanhou a instalação? Não, não foi eu que fui instalar. Não, não foi eu que... não acompanhei a instalação. Por que a senhora teve ciência? Como eu tinha? Porque eu tenho acesso à unidade. A gente tem uma piscina e... Para não ter foco de dengue, eu era responsável por manter a unidade limpa. Então, eu levava o apresador de serviço para... Fazer a limpeza da piscina, onde a gente teve acesso... Onde eu verifiquei que foram instalados os móveis da Kitchens. Foi apresentada alguma justificativa para essa instalação? Não. Em relação a compras que o OAS fez com a Fast Shop para esse apartamento, a senhora tem conhecimento? Esse eu tenho. É o que foi feito? Qual era o intuito dessa compra? A senhora sabe? Não sei. A senhora sabe o que foi adquirido, não? Se eu sei o que foi adquirido... Isso. Uma geladeira, um fogão, um micro-ondas e um depurador. Isso foi entregue no apartamento? No 164A? Entregue no... Foi entregue no apartamento. A senhora já viu isso acontecer em outro imóvel da OAS, não? Não. A senhora sabe dizer quem recebeu essas mercadorias? Foi eu. A senhora mesmo. Foi dada alguma justificativa, dona Marisa? Não. A senhora conhece o Fábio Ionamini? Não conheço. Não conhece? Não. Eu já ouvi falar porque ele é um dos diretores da empresa, mas não o conheço pessoalmente. Mas sabe dizer se ele tinha alguma atribuição relacionada a esse empreendimento, Solaris? Desculpa, eu não ouvi. Sabe dizer se o senhor Fábio Ionamini tinha alguma atribuição envolvendo esse imóvel do Edifício Solaris? Não, não sei. A senhora falou no começo, se não me engano, uma das primeiras perguntas que eu fiz. Me diga se eu estiver errado, por favor. Que se dizia que o apartamento seria para o ex-presidente Lula. É isso mesmo que a senhora disse no começo ou não? Ela não disse isso. Desculpa, eu estou... Ela não disse isso. Eu estou perguntando se ela disse. É isso mesmo. Ela não falou isso. Pois é, isso é constatação geral, excelência. Então, quer dizer, quantas vezes nós vamos ficar com perguntas que induzem a testemunha? Ele falou se, inclusive, se o Corristo estiver errado. A senhora poderia repetir o que a senhora falou, dona Marisa? Eu disse que a gente tinha um cliente potencial, que seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será que a senhora pode só tentar detalhar um pouco mais o que que passaram para a senhora a esse respeito? Do cliente potencial? Isso, isso. Só falaram que era um cliente que não é uma pessoa comum, né? É uma pessoa... O ex-presidente que teria interesse na compra da unidade. Foi isso que informaram. Não tem como detalhar mais que isso. Tá bom. Excelência satisfeita. Obrigado, dona Mariusa. A senhora, a acusação tem perguntas? As defesas têm perguntas? Eu tenho, excelência. Quer fazer primeiro? Posso? Bom dia, dona Mariusa. Cristiano Zanin Martins, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e dona Marisa Letícia Lula da Silva. A senhora tem conhecimento de que a OAS Empreendimentos tem um manual descrevendo passo a passo como se dá a aquisição, a entrega de um imóvel? Um manual de entrega? Não. Um manual... Procedimentos de entrega. Isso, isso. Existem procedimentos padrões de entrega de uma unidade, correto? Sim, correto. A senhora poderia detalhar, por gentileza, esses procedimentos? Então, a gente tem dois tipos de entrega. O cliente que compra o imóvel na planta e quando ele é finalizado o empreendimento, é chamado o cliente na unidade. O cliente faz uma vistoria onde ele vai detectar se tem algum problema para que a construtora repare. E aí, ele, tendo ou não, a gente reparando, ele assina um documento dizendo que está de acordo com a unidade e aí ele passa para o estrutório, que é onde o atendimento cliente entrega as chaves, o kit do cliente, chave, manual, essas coisas assim. Termo de recebimento, assinado e tudo. Ou seja... E aí, nós temos um segundo, segunda venda, que seria uma unidade em estoque, que aí ela já está pronta. Quando você compra a unidade em estoque, você já não teria o direito de vistoriar e aí você está comprando a unidade no estado que ela se encontra, de portas fechadas. E aí, você já vai diretamente no escritório para receber o kit e assinar os documentos. Esses são os dois procedimentos que nós temos na empresa. Perfeito. Na primeira hipótese, o comprador, ele tem, além de assinar o contrato, quais outros documentos que ele assina ao longo do processo até ele efetivamente ter a unidade comprada? Um checklist de vistoria. E não tem um documento chamado BV? Então, é esse checklist da vistoria, que é o... Há um documento chamado boletim de venda? Isso, não. De vistoria. De vistoria, desculpa. Isso. Que é o checklist que ele faz na unidade. Ou seja, todo comprador, para receber a unidade, ele precisa ter assinado um BV? Ele tem que ter assinado um boletim de vistoria, sim. A senhora teve conhecimento da existência de algum boletim de vistoria ou BV assinado pelo ex-presidente Lula ou por dona Marisa? Não, que esse boletim de vistoria eu não tenho acesso. É o pessoal da atendimento ao cliente escritório que arquiva essa documentação. Mas eu não tive acesso. Mas a senhora não participou e nem testemunhou a assinatura desse documento, nem pelo ex-presidente, nem pela dona Marisa? Não. Nesse dia que a senhora esteve presente juntamente com a dona Marisa, não houve assinatura desse documento? Não. A senhora, para ficar claro, a senhora disse que é funcionária da OAS desde maio, OAS Empreendimentos, é isso? Isso, OAS Empreendimentos. A senhora participa apenas da empresa, a senhora é funcionária apenas da OAS Empreendimentos? Isso. A senhora tem conhecimento de contratos firmados pela construtora OAS para a construção de unidades ou melhorias da refinaria Getúlio Vargas ou Abreu e Lima? A Repare e a Reneste? Não. A senhora não conhece esses contratos? Não, não tenho conhecimento, não. A senhora tem conhecimento se o ex-presidente Lula recebeu alguma vantagem devida proveniente desses contratos? Não. A senhora ingressou nos quadros de funcionários da OAS Empreendimentos, a senhora respondendo a pergunta do doutor procurador da república, diz que foi em maio de 2014, é isso? Isso, 7 de maio de 2014. E desde então a senhora ocupa a mesma função? Sim. E essa função, a senhora pode descrever exatamente quais são as atribuições da senhora? Eu faço vistoria técnica. A partir do momento que se vende a unidade, o proprietário recebe a unidade e tenha qualquer problema, qualquer patologia, trinca, vazamentos, é acionado pelo 0800, a construtora. O cliente aciona a construtora pelo 0800 e quem faz a vistoria técnica para saber se é procedente de responsabilidade da construtora ou de responsabilidade do cliente sou eu. Perfeito. E essas atribuições da senhora envolvem visitas periódicas ao imóvel? Isso, semanalmente eu visito todos os empreendimentos que a OAS da Regional São Paulo tem, que já estão entregues. O condomínio Solares, a senhora visitava com que frequência? Semanalmente. Todas as quartas-feiras eu desço para o Guarujá, para o Edifício Solares. A senhora ainda faz isso? Faço isso. Só um pouquinho, eu vou voltar. A senhora está com o Guarujá.